Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o seu canal do youtuber favorito, meus pets favoritos, e hoje eu trago um vídeo muito especial para vocês que amam cachorros. Vocês sabem qual é a raça de cachorro mais dócil do mundo? E qual raça que menos late? Pois é, eu também não sabia, mas depois de muita pesquisa e conversa com especialistas, eu descobri as respostas para essas perguntas. E eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo incrível, que eu preparei com muito carinho. Então, se você gosta de cachorros, de vídeos divertidos e de aprender coisas novas, fica ligado nesse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar. Mas antes de começar, eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também amam cachorros. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo, clicando no botão aqui embaixo. É de graça, é rápido, e você vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, com todo mundo que você conhece que gosta de cachorros. Combinado? Então vamos lá! O primeiro segmento do vídeo vai ser sobre a raça de cachorro mais dócil do mundo. Você pode pensar que é o labrador, o golden retriever, o poodle ou o beagle, mas na verdade, a raça mais dócil do mundo é o Bassetone. Isso mesmo, aquele cachorro de orelhas compridas e olhos tristes que parece estar sempre cansado. Mas não se engane pela aparência dele, porque ele é um cachorro muito amigável, carinhoso e brincalhão. Ele adora ficar perto dos seus donos e se dá bem com crianças e outros animais, ele também é muito inteligente e obediente, mas às vezes pode ser um pouco teimoso e preguiçoso. Ele precisa de exercícios moderados e de muita atenção e carinho. Ele tem uma pelagem curta e lisa que não precisa de muitos cuidados, mas ele solta bastante pelo, então é bom escová-lo regularmente. Ele também tem tendência a engordar, então é bom controlar a alimentação dele e evitar dar muitos petiscos. Ele pode viver em apartamentos ou casas pequenas, desde que tenha espaço suficiente para se movimentar e brincar. Ele é um cachorro ideal para quem quer um companheiro fiel, tranquilo e divertido. O segundo segmento do vídeo vai ser sobre a raça de cachorro que menos late. Você pode pensar que é o Husky siberiano, o Akita, o Shouchou ou o Bazenji, mas na verdade, a raça que menos late é o Shiba Inu. Isso mesmo, aquele cachorro fofo que parece uma raposa e que ficou famoso na internet por causa dos memes. Mas não se engane pelo rostinho dele, porque ele é um cachorro muito independente, orgulhoso e reservado. Ele não costuma latir muito, mas ele faz outros sons como uivos, grunidos e até risadas. Ele também tem uma personalidade forte e dominante, então ele precisa de uma educação firme e consistente desde filhote. Ele não é muito apegado aos seus donos e nem gosta muito de carinho, mas ele é leal e protetor. Ele também é muito ativo e curioso, então ele precisa de bastante exercício físico e mental para gastar sua energia e evitar problemas comportamentais. Ele tem uma pelagem densa e macia que precisa de escovação frequente para evitar nós eliminar-os pelos mortos. Ele também precisa de banhos regulares para manter sua higiene. Ele pode viver em apartamentos ou casas grandes, desde que tenha acesso a um espaço seguro onde possa correr e explorar. Ele é um cachorro ideal para quem quer um amigo independente, elegante e engraçado. O terceiro segmento do vídeo vai ser sobre as vantagens e desvantagens de ter um cachorro dócil ou um cachorro que não late. Você pode pensar que ter um cachorro dócil é sempre melhor, porque ele vai ser mais carinhoso, obediente e sociável. Mas na verdade, ter um cachorro dócil também tem seus desafios, como por exemplo, ele pode ser muito carente, dependente e ansioso. Ele pode sofrer de separação quando você sair de casa e ficar triste ou destruir coisas. Ele também pode ser muito submisso e medroso, e ter dificuldade de se impor diante de outros cachorros ou pessoas. Ele também pode ser muito sensível e se magoar facilmente com broncas ou rejeições. Por outro lado, ter um cachorro que não late pode ser uma vantagem, porque ele vai ser mais silencioso, discreto e calmo. Mas na verdade, ter um cachorro que não late também tem seus desafios, como por exemplo, ele pode ser muito independente, teimoso e rebelde. Ele pode não obedecer aos seus comandos e fazer o que quiser, ele também pode ser muito reservado e distante, e não demonstrar muito afeto ou emoção. Ele também pode ser muito orgulhoso e arrogante, e não aceitar bem a autoridade ou a correção. Então, como você pode ver, não existe uma raça de cachorro perfeita ou ideal para todo mundo. Cada raça tem suas características próprias, suas qualidades e seus defeitos. O que importa é você escolher um cachorro que combine com o seu estilo de vida, com a sua personalidade e com as suas expectativas. E o mais importante, você tratar o seu cachorro com amor, respeito e responsabilidade, porque ele é um ser vivo que merece todo o seu cuidado e atenção. O quarto segmento do vídeo vai ser sobre algumas curiosidades sobre as raças de cachorro que eu falei nesse vídeo. Você sabia que o Bassetone é uma raça muito antiga, que surgiu na França no século 16? Ele foi criado para caçar lebres e coelhos, por isso ele tem um faro muito apurado e uma audição muito sensível. Ele também tem um corpo alongado e pernas curtas, que facilitam a sua movimentação em terrenos irregulares. Você sabia que o Shiba Inu é uma raça muito antiga, que surgiu no Japão há mais de 3 mil anos? Ele foi criado para caçar aves e pequenos animais, por isso ele tem uma agilidade muito grande e uma visão muito precisa. Ele também tem uma pelagem dupla e impermeável, que protege ele do frio e da umidade. O quinto segmento, e para terminar o vídeo, eu vou falar sobre a raça de cachorro mais popular do mundo. Você sabe qual é? É o Labrador Retriever. Isso mesmo, aquele cachorro grande, forte e bonito que todo mundo adora. Ele é uma raça originária do Canadá, onde ele era usado para ajudar os pescadores a recolher os peixes das redes. Ele é um cachorro muito inteligente, dócil, brincalhão e leal, ele adora água e se dá bem com todo mundo. Ele é um ótimo cão de companhia, de trabalho e de terapia, ele é o preferido de muitas famílias ao redor do mundo. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as raças de cachorro mais dóceis e que menos latem do mundo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, clicando no botão vermelho aqui embaixo. É de graça, é rápido e você vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também amam cachorros. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários que eu vou adorar saber. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo!